Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço virtual do NUR, agora aqui nos seminários. Nesse seminário de 2021, a gente está apresentando uma variedade de temas bastante interessantes. Então, a gente vai passar agora para o professor Lucas Nascimento Machado, que ele é bacharel licenciado em filosofia pela USP, com mestrado e doutorado também pela USP. Atualmente, ele atua na pesquisa nos seguintes temas. Determinação e Autodeterminação no Idealismo Alemão, Filosofia e Ceticismo no Idealismo Alemão, Filosofia Intercultural, Filosofia Budista e Filosofia Indiana. Ele também é tradutor, com ênfase na tradução de livros de filosofia alemã contemporânea. E, além disso, ele é um dos organizadores aqui da ALAF, da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. Para quem não sabe, já vamos fazendo aqui uma... Uma propaganda, né? Então, da ALAF também, que está tendo eventos interessantes. Então, fiquem de olho. Lucas. Obrigado, Cecília. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Fiquei muito feliz mesmo de poder estar aí com vocês, conversando um pouco. Obrigado para todo mundo que está presente aí, se interessou de assistir hoje. O Luiz também. Legal ver o Luiz aí, depois de um tempo considerável aí, nessa nossa situação de pandemia, né? Bom, o que eu queria falar com vocês hoje é essa situação, né? Quando não tinha pandemia, a gente, de qualquer maneira, não conseguia se planejar da maneira que a gente gostaria. Com pandemia, então, as coisas ficam ainda mais complicadas, né? Mas primeiro dizer, antes que eu me esqueça, que eu dou aula de alemão de noite, né? A partir das sete e meia, das sete e meia às dez e meia. Então, infelizmente, o seminário de hoje provavelmente aí vai ter que ser um pouco menor do que vocês estão habituados, né? Eu vou tentar falar até umas sete, para dar um tempinho para a gente poder conversar, tirar dúvidas, né? Discutir um pouco. Mas então, infelizmente, o nosso tempo aí vai ser um pouco mais curto, talvez, do que vocês estejam habituados, né? Mas, de todo modo, eu queria ter conseguido preparar algo muito mais substancial para hoje do que eu, de fato, consegui. Mas o que eu quero fazer, que me parece ser o principal e o mais importante, é, antes de tudo, propor essa discussão, propor essa ideia que já se sugere no título, né, do seminário, que seria essa ideia das origens interculturais do idealismo alemão, né? Porque, justamente, como a Cecília já apontou aí, a gente está vinculado com esse projeto aí da LAF, da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, e a ideia é, justamente, tentar propor uma outra compreensão da filosofia, uma compreensão da filosofia que não seja eurocêntrica, né? Isso diz respeito tanto à maneira com que a gente faz a filosofia hoje, mas, para mim, também, diz respeito à maneira com que a gente compreende a própria história da filosofia, né? Quer dizer, esse eurocentrismo também fabricou, de alguma maneira, uma certa compreensão da história da filosofia, que, a meu ver, não deixa de ser uma falsificação, né? Pensando em certos momentos, certos grandes momentos da história da filosofia, eles seriam caracterizados, sobretudo, por um pensamento exclusivamente de origem europeia, ou o que quer que isso signifique, né? E, em diversos momentos, me parece que é perfeitamente possível mostrar como isso é falso, né? E um desses momentos, em particular, me parece ser justamente o do idealismo alemão. E me parece interessante, nesse caso, falar do idealismo alemão, justamente, porque é muito comum a gente ter essa imagem desse momento aí da história da filosofia, o idealismo alemão, como se fosse uma espécie de culminação do pensamento ocidental, né? O que quer que isso signifique? O próprio Dijek, lá no livro dele, do Menos que Nada, sugere essa ideia que, com o idealismo alemão, a filosofia ocidental se chegou a um ápice, assim, a uma culminação, particularmente, aí, com o Hegel e com o Schelling, né? E que teria sido o desenvolvimento, até as últimas consequências, de um determinado tipo de pensamento supostamente característico ao ocidente, né? Então, a gente fica muito com essa ideia de que não haveria nada mais ocidental, aí, em termos de filosofia, do que o idealismo alemão, né? Só que, de diversas maneiras, isso me parece já ser uma grande falsificação que ignora o quanto de influência de fontes não europeias, né? Esse movimento teve, uma influência que não foi pequena e que não foi lateral, assim, simplesmente, mas que foi uma influência decisiva mesmo, para que ele tomasse a forma que ele, de fato, tomou, né? E eu acho que há vários caminhos possíveis para se fazer isso. Acho que a gente pode discutir, por exemplo, a influência que, possivelmente, a filosofia no mundo islâmico teve para o Kant e para a concepção que o Kant tem de certas categorias como possibilidade, existência, essência, assim por diante, né? A gente poderia discutir como o próprio diálogo atual ali, que ocorre naquele momento, entre os filósofos alemães do período, com as descobertas que são feitas ali, ou melhor, com o diálogo que é feito ali com a Índia, naquele contexto dessa constituição da filologia alemã, e todos os textos que estão sendo traduzidos ali de uma tradição filosófica indiana, a gente poderia discutir a relevância disso também, mas algo que me parece particularmente interessante, e é o que eu queria discutir hoje, é justamente o papel que esse filósofo, né? O Salomão Maimon, teve na constituição do idealismo alemão, né? Como ele foi importante para figuras centrais do idealismo alemão, que colocaram expressamente o valor dele, né? Particularmente o Fichte, o Fichte tem uma passagem lá da doutrina da ciência de 1794, se eu não me engano, em que ele fala expressamente, nós ainda vamos lamentar um dia não ter dado a devida atenção ao Maimon, né? A posteridade reconhecerá isso como um grande erro, né? Então, ele expressamente coloca o Maimon como uma figura decisiva para o desenvolvimento da sua filosofia, só que se a gente for ver o que é essa figura, o que o Maimon está fazendo ali, ele está fundamentalmente articulando, assim, filósofos de diferentes tradições, ele está articulando Kant com Spinoza, com Maimonides e com a Kabbala ainda, para propor uma resposta original ao problema que está ocupando os filósofos daquele período, e uma proposta original que será extremamente influente naquele contexto, tanto que será decisivo para a constituição da filosofia do Fichte, que para muitos é assim, né? Alguns consideram, inclusive, que de alguma maneira é aí que surge mesmo o idealismo alemão, propriamente dito, né? Que o Kant a gente geralmente insere nessa corrente do idealismo alemão, mas o idealismo alemão, em um sentido mais estrito, seria o Fichte, porque aí a coisa toma uma outra figura, né? Mas, de uma forma ou de outra, não importa qual concepção do idealismo alemão a gente tem aí, o fato de que o Maimon tenha tido essa influência, também porque ele foi um dos primeiros críticos do Kant aí, mostra o papel decisivo que ele tem, e a importância que ele tem para a gente compreender esse período como um todo, né? E isso que eu queria mostrar um pouco para vocês, primeiro falando um pouco justamente em linhas bastante gerais do que me parece estar em questão aí nesse diálogo do Maimon com o Kant, nessa crítica que ele faz ao Kant é tão influente, de alguma maneira, e então me detendo um pouco mais especificamente no Kant e no Maimon, fazendo uma apresentação disso, e depois falando um pouco em linhas mais gerais, porque, infelizmente, no momento é tudo o que eu consigo fazer, de onde a gente pode resgatar mais explicitamente as influências de outras tradições no Maimon, né? Sobretudo de uma tradição judaica e de filosofia, o Maimonides, e assim por diante, e como essas influências foram decisivas para ele poder formular o seu próprio pensamento, o seu pensamento original em relação ao Kant, e essas influências foram decisivas não apenas no Maimon, mas na influência que ele exerceu sobre os outros filósofos que vão constituir aí esse núcleo do idealismo alemão, né? Então, mas em primeiro lugar, para que eu possa fazer isso, eu preciso falar um pouco sobre o Kant, né? E mais especificamente sobre a perspectiva que eu adoto sobre o Kant na minha tese de doutorado, que é sobre forma, determinação, forma, conteúdo e determinação no idealismo alemão, né? Porque, colocando em linhas muito gerais, porque é tudo que dá para fazer nesse momento, né? Bem, parece que um dos problemas fundamentais que faz com que o Kant escreva a crítica da razão pura, se não o problema fundamental ali, a questão fundamental para o Kant, é como a gente pode encontrar um fundamento real do nosso conhecimento, um fundamento que não seja meramente formal, que não nos dê apenas a forma com a qual nós pensamos os objetos, mas permita que a gente determine aquilo que o objeto de fato é, e não apenas como a maneira com que a gente deve pensá-lo, né? Por que que essa é uma questão importante? Uma questão, aparentemente, a princípio, tão abstrata e colocada em termos tão, lógico, abstratos, né? Porque isso é algo com que já o Kant, antes da escrita da crítica da razão pura, se ocupa essa preocupação em achar um fundamento último do nosso conhecimento, que seja um fundamento que garanta a sua segurança, que garanta a sua certeza, que garanta a sua verdade, né? E essa busca é pelo fundamento primeiro do nosso conhecimento. Só que nesse contexto, ele se posiciona criticamente em relação aos filósofos, digamos assim, de influência leibniziana, né? Que colocam como princípio, muitas vezes, como princípio primeiro do nosso conhecimento, o princípio de não-contradição, né? Por que que é um problema colocar o princípio de não-contradição como fundamento do nosso conhecimento aí? Porque pra ele, o princípio de não-contradição diz simplesmente aquilo que não... Porque, né, a princípio ele diz o que não pode ser verdade, não pode ser verdade algo que se contradiga, né? E aí a gente pode concluir que algo é verdadeiro porque a alternativa seria contraditória. Mas isso, isso não pode ser o fundamento último da verdade, porque o fundamento último da verdade tem que ser algo de positivo, algo de afirmativo, algo que se coloque como verdadeiro, né? Necessariamente, pra além da questão de se pensar se o contraditório seria possível, se a tese oposta seria possível ou não, né? A verdade, a verdade última, o fundamento último da verdade não pode ser algo que simplesmente nos permite estabelecer se é possível pensar algo ou não. Pra além de estabelecer o que é possível pensar, a gente tem que estabelecer o que de fato é verdade. E esse primeiro fundamento tem que ser algo que nos permita estabelecer o que de fato é a verdade, né? Só que... E daí essa crítica do Kant a todo princípio que tende a colocar em outras palavras como fundamento do nosso conhecimento questões, fundamentos meramente formais que dizem, olha, né? O que quer que eu pense eu não posso pensar de maneira contraditória. Mas isso não diz justamente o que eu tenho que pensar. Aqui eu só tô pensando nas formas com que eu penso algo, na forma que é necessário eu pensar algo pra que algo seja verdadeiro. Mas isso não me diz o que é verdadeiro. Qual conteúdo, qual proposição é de fato verdade, né? E pra isso eu preciso de um outro princípio. Algum outro princípio que me permita estabelecer isso, né? Daí que o Kant ele vai querer buscar uma maneira de determinar os objetos de nosso conhecimento que não seja meramente formal, que não diga pura e simplesmente essas categorias gerais com as quais nós temos que pensar os objetos, mas por meio da qual a gente seja capaz de dizer especificamente o que algum objeto particular é. Por exemplo, um objeto matemático, né? E esse tipo de formulação, esse tipo de problema, né? A busca por esse tipo de fundamento real do nosso conhecimento que vai levar o Kant, em última instância, a escrita da crítica da razão pura aí, né? Porque a questão pra ele aí, como ele mesmo formula, né? Essa possibilidade de... Como seriam possíveis juízos sintéticos a priori, a ideia aí é justamente como é possível você determinar um objeto, você conhecer um objeto, ter um conhecimento dele que não seja apenas uma análise dos conceitos que nós usamos pra pensá-lo, mas que de fato defina necessariamente aquilo que ele é especificamente, né? E não só aquilo que a gente pensa por meio de um conceito, não o que a gente pensa só por um conceito, mas sim, de fato, o que o objeto é, né? E pra que isso seja possível, dentro das condições que o Kant estabelece aí na crítica da razão pura, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, bom, se fosse o objeto, de alguma maneira, que determinasse aquilo que ele mesmo é, e não o nosso conhecimento dele, eu não teria como ter nenhum conhecimento absolutamente necessário desse objeto, porque ele não depende do meu conhecimento, ele não depende da maneira com que eu o recebo por meio dos sentidos e o penso por meio das minhas categorias, né? Então, talvez ele seja algo completamente distinto do que eu penso, ou de como ele aparece pra mim, né? Então, se pra conhecer o objeto eu dependesse inteiramente dele, eu não teria como poder determinar nada mais se não a mera maneira com que eu o penso, e não como ele de fato é. Agora, se, por outro lado, o objeto do nosso conhecimento, na verdade, ele não é nada fora desse conhecimento, pelo contrário, esse conhecimento, o fato dele ser algo para mim, é primeiramente o que determina aquilo que ele é, não apenas na forma com que eu penso ele, mas também no seu conteúdo, então aí eu posso ter um conhecimento certo desse objeto, porque o fundamento real desse objeto, o fundamento daquilo que ele é, de fato, e não apenas da maneira com que eu penso ele, sou eu, enquanto sujeito do conhecimento. Então, isso me possibilita ter um conhecimento dele, não apenas do ponto de vista formal, do ponto de vista das categorias que eu uso pra pensá-lo, mas sim daquilo que ele de fato é, porque esse objeto, enquanto fenômeno, justamente, enquanto aquilo que é dessa maneira, apenas na medida em que é para um conhecimento, e no interior de um conhecimento, esse objeto pode ser plenamente determinado, conhecido, de acordo com as minhas categorias, de acordo com as formas da minha intuição, e assim por diante. Isso colocando de uma maneira muitíssimo geral, mas assim, pra gente poder, de alguma forma, chegar aí no Maimon. Bom, isso tem uma consequência importante no interior do Kant, e na verdade isso traz a outro ponto que é central pra entender o que está em jogo aqui, que é o problema fundamental aí do Kant, de buscar um fundamento real, a gente também pode pensar de outra forma, porque, bom, ou de outro modo, melhor dizendo, que é, bom, veja, a gente, o Kant quer ter um fundamento que seja capaz de nos fornecer o conhecimento, não apenas das formas com que nós pensamos os objetos, mas daquilo que eles são especificamente na sua particularidade. Então, em certo sentido, a gente pode querer dizer, ele quer uma forma do conhecimento que seja, ao mesmo tempo, capaz de determinar o conteúdo do seu objeto, que seja capaz de determinar não apenas a maneira com que nós pensamos o objeto, mas, ao mesmo tempo, qual que é o conteúdo do objeto. Ele quer uma forma que seja capaz, ao mesmo tempo, de determinar o conteúdo, que não seja só separada, indiferente, em relação a esse conteúdo, mas que seja determinante disso que esse conteúdo é. Para conseguir essa forma, para que a forma possa ser determinante do conteúdo, o Kant, da crítica da razão pura, ele vai dizer, oras, por que a forma do nosso conhecimento é capaz, ao mesmo tempo, de determinar necessariamente o conteúdo do seu objeto? Porque esse objeto não é nada fora da sua determinação por meio dessa forma. Porque o que ele é, ele só é na medida em que ele é constituído para o sujeito e pelo sujeito, por meio das suas formas de intuição e das suas categorias. Esse objeto, enquanto fenômeno, é produzido, não é apenas pensado, ele é, de fato, a gente poderia dizer, ele é, ele não é apenas pensado, ele é constituído naquilo que ele é, ele é determinado no seu conteúdo por meio dessas categorias, por meio do sujeito, porque esse objeto nada mais é do que o fenômeno. O que, por outro lado, no Kant, implica em fazer essa divisão, essa distinção entre duas dimensões, a dimensão do objeto considerado enquanto fenômeno e a dimensão do objeto considerado como coisa em si. Porque, e isso que é interessante, particularmente interessante aí, por mais que o Kant queira estabelecer um conhecimento que é capaz de determinar o objeto no seu conteúdo, para que isso seja possível, ele vê a necessidade de pensar ao mesmo tempo uma dimensão do objeto que não pode ser reduzida a meras relações de pensamento. Porque relações de pensamento não são conteúdo, são meras relações, justamente, enquanto o conteúdo seria os termos que são relacionados que são relacionados por meio do pensamento, né? Como num juízo, digamos, A é B, você está conectando A e B por meio do E, mas o que é o conteúdo aqui, propriamente dito, seria o A e o B, esses seriam os conteúdos, de alguma maneira, que são relacionados, né? De maneira muito simplificada, só para tornar isso, de alguma maneira, um pouco mais palpável, né? Mas o ponto é, ele está buscando, de fato, um conteúdo que seja, de fato, positivo, que seja, que dê uma especificidade, para isso ele acha que tem que ir além do pensamento, enquanto um mero modo de relacionar conteúdos distintos, né? Enquanto uma mera maneira de formular juízos que estabelecem conexões entre sujeito e predicado, né? E por isso ele acha importante preservar essa dimensão da coisa em si. Porque o objeto, enquanto algo de impositivo, enquanto um conteúdo positivo, a existência dele tem que depender de algo distinto do que o mero fato de eu pensá-lo, né? Tem que ser dado por algo outro. E por isso mesmo, tem que ter essa dimensão do objeto, enquanto que ele é, independente da minha forma de pensá-lo, independente da forma de eu intuí-lo, né? Que é o que torna possível, de alguma maneira, eu ter acesso a algum objeto que de fato tenha algum conteúdo positivo, né? Mas, por outro lado, esse objeto que a existência não depende de mim, para que ele seja conhecido por mim, ele tem que ser convertido em um objeto do conhecimento. E enquanto objeto do conhecimento, ele está inteiramente submetido as minhas categorias, as minhas formas da intuição, e são eles que determinam o que esse objeto é enquanto objeto do conhecimento. Embora não determinem esse objeto do ponto de vista da sua existência absoluta, do fato de ter algum objeto lá fora que me afeta, e ao afetar, mobiliza a minha intuição e as minhas categorias, e faz com que eu determine esse objeto como um objeto do conhecimento. Então, no Kant, a gente tem ainda, a gente tem essa distinção que é, para ele, central, é o que torna possível justamente a fundamentação adequada do conhecimento aí, entre fenômeno e coisa em si, né? Colocada em linhas muito gerais mesmo. Só que, qual que é o problema? E aí a gente já começa a entrar um pouco no Maimon, né? Essa perspectiva do Kant, ela vai ser muito criticada por diferentes caminhos aí, né? Um dos caminhos será justamente o problema com essa concepção da coisa em si, né? Que vai ser criticada particularmente os primeiros críticos aí seriam o Jacobi, o Schultz e o Maimon, justamente, né? Mas por quê? Porque, de novo, em linhas muito, muito gerais mesmo, né? É como se a objeção se formulasse da seguinte forma. Ora, Kant, olha, Kant, né? Você está falando que, então, o nosso conhecimento, a gente só tem um conhecimento seguro dos objetos na medida em que eles são fenômenos, na medida em que eles são determinados pelas nossas formas da intuição e do entendimento, né? E que só desses objetos nós temos conhecimento. Nós não temos conhecimento do que os objetos sejam fora da nossa maneira de conhecê-los, né? Mas, se é assim, o que justifica falar da existência de uma coisa em si para além dos fenômenos quais, tal como eles se encontram na nossa consciência, né? Porque a gente tem que supor que haja alguma coisa e com que direito a gente supõe que tem alguma coisa além desses fenômenos e que ao mesmo tempo seria responsável por eles. E responsável particularmente pelo fato de que nos afeta, afeta a nossa sensibilidade e por isso nos dá um objeto que pode ser pensado, né? Isso já não é justamente usar uma categoria do pensamento, particularmente a categoria de causalidade para tratar a coisa em si como a causa das nossas representações, algo que a gente só poderia fazer se a gente estivesse determinando precisamente aquilo que teoricamente deveria estar além de toda a determinação aí, né? Claro, muitos comentadores vão insistir que essa é uma crítica um tanto tosca para o Kant, que a coisa em si não é vista exatamente como causa, mas eu acho que a coisa é um pouco mais complicada do que parece, que essa crítica talvez não seja tão tosca assim, porque o Kant fala explicitamente em certos momentos de como a coisa em si nos afeta e a questão é pensar então de que maneira a gente pensa essa afecção que a coisa produz em nós, né? E por que que nós estamos autorizados a pensar isso, né? E isso gera aí uma certa, essa é uma das críticas que gera uma certa, digamos, inquietação, uma certa crise aí entre os defensores da filosofia crítica, né? Dos defensores de Kant. O Jacob chega até a dizer, né? A famosa crítica dele ao Kant nesse sentido é dizer não é possível entrar no sistema de Kant sem a coisa em si, mas não é possível permanecer nele com ela, né? Porque necessariamente o pressuposto da coisa em si nos levaria para além daquilo que pode ser conhecido meramente enquanto fenômeno, né? Meramente enquanto aquilo que simplesmente aparece para nós. E aí, essa, entre outras críticas formuladas particularmente pelo, primeiro pelo Jacobi, mas outras críticas que são formuladas de uma maneira particularmente sistemática pelo Schultz, que é um filósofo aí cético desse período também e que escreve um texto chamado Enesidemo, que é uma primeira crítica sistemática aí não exatamente ao Kant, mas já um seguidor do Kant, né? Que tenta desenvolver, apresentar de uma maneira mais didática a filosofia kantiana, que é o Heinrich. Mas é claro que ao fazer isso o Heinrich ele mesmo acaba formulando a sua própria versão da filosofia crítica, que não é idêntica do próprio Kant, né? Mas o Schultz se volta aí nesse texto contra o Heinrich particularmente, mas também tem um adendo voltado especificamente para o Kant para dizer, olha, no fim das contas a crítica da razão pura entra em algumas contradições e petições de princípio e ela não consegue dizer qual é afinal a relação das nossas representações, né? Das nossas representações das coisas com aquilo que as coisas são nelas mesmas. Porque o Kant pressupõe de alguma maneira que a gente pode explicar essa relação das nossas representações com o seu objeto por meio do nosso conhecimento do que é a faculdade da representação, do que é a nossa capacidade de representar os objetos. Mas, para isso, ele tem que pressupor justamente que essa faculdade é acessível para nós como uma coisa em si, como algo que não é simplesmente da maneira com que a gente pensa, mas que não é... Desculpa. Como algo que nós podemos conhecer como ela de fato é. e não só da maneira como a gente pensa ela. A própria faculdade de conhecimento como algo diretamente acessível. E, por outro lado, o Kant insiste que a gente justamente não pode falar de conhecimento sobre a coisa em si, mas ele supõe uma série de coisas sobre, por exemplo, como essa coisa em si gera em nós a nossa representação de alguma maneira, particularmente forneceria o conteúdo da nossa representação, enquanto a forma seria dada pelas formas da nossa intuição e do pensamento. E com que direito ele faz isso? Bom, aí entra o Maimon, que é essa figura interessante, porque ao mesmo tempo que ele vai querer se posicionar criticamente em relação ao Kant, em relação a alguns aspectos do seu projeto, ele também vai defender o Kant contra figuras como, por exemplo, Schultz. e por que que ele vai fazer essa defesa? E de que maneira que ele vai fazer essa defesa exatamente? Ele vai dizer assim, olha, o Schultz tem razão no sentido de dizer que de alguma maneira a filosofia crítica, a crítica da razão pura, ela não nos autoriza falar de qualquer relação das nossas representações com uma coisa em si fora da consciência independente da representação. Mas se é assim, precisamente, se ela falar isso, o ponto é justamente porque ela não está querendo isso já na perspectiva do Maimon, o ponto aí é justamente insistir que não faz sentido se fazer essa pergunta, que é inteiramente equivocado achar que o nosso conhecimento é constituído de alguma maneira por uma representação que de alguma maneira corresponderia com alguma coisa que está lá fora independentemente da maneira com que a gente conhece esse objeto. Tudo que há é o conhecimento do objeto, só há o conhecimento do objeto aí mesmo dentro da consciência e não faz sentido falar daquilo que o objeto seria fora da consciência, não há objeto fora da consciência, todo objeto é objeto para alguma consciência, para algum entendimento, para algum pensamento. Então, nesse aspecto, ele quer insistir que o ceticismo que o Kant teria trazido aí, ou melhor, aquilo que a filosofia crítica compartilharia com ceticismo, seria essa afirmação de que não faz sentido buscar conhecer as coisas em si e precisamente porque não há... E aí, essa maneira com que o Maimon já interpreta, mas precisamente porque esse conceito não faz sentido se a gente compreende ele como... se entendendo como uma espécie de objeto que deveria existir fora da consciência e deveria ser o que é independentemente de qualquer consciência. todo objeto só é o que é e só é determinado o que é, só pode ser determinado no que é na medida em que faz parte da consciência, na medida em que é aí produzido por uma operação consciente. E para, de alguma maneira, formular a maneira com que ele pensa que isso ocorre, em um dos seus... não no seu primeiro texto de crítica e também de formulação do seu sistema, que é o ensaio sobre a filosofia transcendental, mas sim um outro que é o teoria de um novo pensamento, teoria de uma nova lógica, o ensaio de uma nova lógica do pensamento, o Maimon vai propor que o princípio que permite estabelecer como, de alguma forma, o nosso pensamento pode fornecer não apenas a forma com que a gente pensa um objeto, mas também o seu conteúdo, determiná-lo necessariamente como um objeto real, como um objeto dotado de um conteúdo particular, é por meio do princípio de determinabilidade, como ele chama. É um nome horrível de traduzir, mas não tem nada muito melhor mesmo. o princípio da determinabilidade, que ele insiste que num pensamento real, quando a gente está tendo um pensamento que por meio dele a gente determina um objeto particular, o sujeito desse pensamento, aqui pensando na forma do juízo, então o sujeito desse pensamento, o sujeito do juízo, pode ser objeto da consciência independentemente do predicado, mas o predicado não pode ser objeto da consciência independentemente do sujeito. E aí os exemplos, por exemplo, de uma linha reta, a linha pode ser um objeto da minha consciência independentemente do predicado reto. Eu posso pensar numa linha sem pensar que ela necessariamente tem de ser reta. Mas por outro lado, se eu estou pensando em algo reto, dentro dessa concepção do Maimon, eu estou pensando necessariamente numa linha ao mesmo tempo. Não tem como pensar na qualidade de ser reto sem pensar numa linha do qual essa qualidade seja um predicado. Ela depende desse substrato também estar presente na minha consciência para que eu possa pensar esse predicado como um predicado desse substrato que o determina, que justamente lhe dá uma determinação específica. É assim que a gente constitui um pensamento real do objeto. e, de novo, tendo que simplificar muito e pulando por muitas coisas, o que é interessante aí é que dessa maneira o Maimon pressupõe que há uma estrutura aí, uma estrutura tríade em certo sentido, que é o da você tem um substrato determinável, indeterminado, mas determinável, que seria um conteúdo aí dado previamente, que por meio de uma regra que a gente poderia chamar de um determinante, uma regra, alguma regra de construção, produz uma determinação a partir desse determinável, ou seja, produz um objeto determinado a partir dele, ou seja, por exemplo, a gente tem uma linha, a gente tem uma regra que a gente poderia dizer, por exemplo, tentar fazer, só um exemplo mesmo, mas, digamos, fazer a distância mais curta entre dois pontos, você tenta traçar uma linha de tal maneira que ela seja a distância mais curta entre dois pontos, e o que resulta aí é a determinação de uma linha reta, uma linha que tem essa qualidade de ser reta, né? Não sei nem se o Marlon ficaria feliz com esse exemplo que eu estou dando, porque ele usa muitos exemplos matemáticos que às vezes é difícil de compreender, eu não sei se nem esse está tecnicamente correto, mas o mais importante é pensar que aí você tem justamente esse movimento que você pega um substrato, né? E aqui a gente está pensando, como a gente está falando sobretudo de objetos matemáticos, esse substrato em geral pode ser pensado como o próprio espaço, né? Você aplica uma regra de construção nele e com isso você constrói um objeto determinado a partir dele. E você vê como desse substrato indeterminado surge algo de determinado. E por isso você pode conhecer necessariamente, você pode conhecer plenamente esse objeto determinado, porque você sabe a regra a partir da qual ele é construído, né? E você pode mostrar como ele é construído necessariamente uma vez aplicado esse substrato, uma vez que essa regra é aplicada esse substrato. E mostrar que se segue necessariamente disso que ele tem as qualidades que ele tem, né? E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, quando o Maimon faz isso, ele está aí colocando aí essa possibilidade, é dessa maneira que ele torna possível eliminar, de alguma maneira, a hipótese de uma coisa em si independente do pensamento aí. Porque justamente, e aqui entra em certos aspectos interessantes, né? Porque havia uma série de pressupostos lá no Kant que fazia ele ter que pensar nessa categoria da coisa em si, né? Particularmente, eu diria que qualquer coisa que seja um objeto, por ser um objeto, ele é necessariamente determinado, ele tem uma determinação específica. Mas então, particularmente, o Kant tem essa pressuposição de que todo objeto, se ele é um objeto real, de fato, se ele tem um conteúdo, ele tem que ser um objeto determinado, particular. Mesmo que a gente não possa conhecer o que esse objeto é em si mesmo. Então, para que alguma coisa pudesse fornecer para nós um conteúdo positivo do nosso conhecimento, ela tinha que ter esse caráter de um objeto determinado, mesmo que essa determinação não tivesse acessível para nós, então, a coisa em si, embora ela seja indeterminada e indeterminável para nós, ela tem de ser em si mesma algo determinado, porque só assim, a partir dela, a gente poderia receber um conteúdo positivo para determinar os objetos, né? Mas essa é uma dificuldade que, de uma forma ou de outra, dessa maneira, o Maimon acaba eliminando, porque o que ele insiste aí, de certa maneira, é dizer, não, veja, o que precisa ser o conteúdo, o substrato, a partir do qual a gente determina esses objetos particulares, na verdade, precisamente porque esse substrato, ele tem que ter um caráter, em certo sentido, indeterminado, ele não pode ser delimitado de nenhuma maneira, né? Aí, alguma coisa, há uma condição aí da consciência que é indeterminada e que é na sua própria qualidade indeterminada, não porque ela tem que ser buscada fora da consciência, mas porque é esse caráter da condição, da representação, que não pode ser ela mesma representada, precisamente porque esse substrato indeterminado, a partir da qual eu posso produzir objetos determinados que podem se tornar objetos para a consciência, né? Então, isso, de alguma maneira, permite ao Maimon escapar dessa hipóstase da coisa em si ou desse pressuposto da coisa em si, dizer que não é preciso ter nenhum objeto determinado lá fora permitindo que nós conheçamos objetos determinados. O que acontece quando a gente conhece objetos determinados necessariamente é que a gente está justamente por meio da aplicação de certas regras produzindo objetos particulares com base em um conteúdo que é a princípio indeterminado, mas que é um conteúdo da própria consciência, que diz respeito aos próprios conceitos mais gerais, inclusive, que a consciência usa para pensar, né? Essa é um pouco a estratégia do Maimon aí, de novo, em linhas muitíssimo gerais, né? E aí, só para concluir, bom, tudo isso foi falando sobre Kant e sobre Maimon, mas a parte das origens interculturais ainda não apareceu justamente, né? Mas o que eu quero sugerir é que o Maimon poder ter formulado a posição dele dessa maneira, que vai ser influente de diversas formas, porque para Fichte também vai ser central essa eliminação do pressuposto da coisa em si como algo que de alguma maneira existiria simplesmente fora da consciência, sem ser produzido por ela, o Maimon só consegue articular essa posição dele em função de algumas influências justamente decisivas para ele do contexto da filosofia judaica, eu penso particularmente em primeiro, tem duas coisas de que o Maimon fala explicitamente na autobiografia dele, e aí eu estou me fiando mais na autobiografia e na leitura que ele faz desses filósofos do que qualquer leitura mais rigorosa deles, mas que ele coloca marcadamente como uma influência dele, que é em primeiro lugar essa ideia de que o Maimonides, que é de quem ele tira o nome, inclusive o Maimon se nomeia como Maimon em função do Maimonides, não é o nome original dele, mas em primeiro lugar ele pega do Maimonides, porque havia uma exigência no Maimonides de pensar Deus como um Deus incorpóreo, esse Deus tem que criar o mundo, mas ao mesmo tempo esse mundo não pode ser um predicado de Deus porque isso implicaria que ele seria material e portanto sujeito a mudança, o que seria inadmissível. Então, o único tipo de predicado, o único sentido em que se pode atribuir o mundo como predicado a Deus é na relação de causa e efeito. Deus cria o mundo e nesse sentido o mundo material é um predicado dele, mas esse predicado não é um predicado dele como um predicado de sua essência, como se fosse uma qualidade que pertence a ele enquanto ser, de tal maneira que esse mundo sendo material ele também seria material porque o mundo pertence à essência dele. Não, a relação que se tem aí é de causa e efeito, de tal maneira que por mais eu posso conhecer Deus por meio dos efeitos, mas apenas indiretamente, apenas pelo fato de que todo efeito precisa de uma causa e dessa maneira eu me remeto à causa que teria criado esse mundo que é Deus, mas não pelo fato de que esse mundo seria algum dos predicados que me permite determinar positivamente o que é a essência de Deus. Nesse sentido, Deus permanece indeterminado nessa relação de causa e efeito. E por outro lado, justamente, uma ideia central que ele diz está conectado com a cabala e também, obviamente, como a gente sabe, também está conectado com a espinosa, mas que é essa ideia de que Deus deveria ser compreendido como esse substrato absoluto, absolutamente indeterminado em seu princípio e que as diferentes realidades surgem a partir de Deus por meio de uma limitação da sua realidade, por meio de uma determinação, justamente, que limita a sua realidade de tal maneira que se configuram realidades específicas, particulares. Mas aquilo que é mais positivo, aquilo que é mais real, é aquilo, na verdade, que é mais indeterminado. ao passo que a determinação seria esse momento justamente da limitação da realidade, da negatividade que geraria objetos específicos. Bom, por que que eu estou dizendo que essas são influências decisivas aqui para o Maimon e que vai ser decisivas por desdobramentos no idealismo alemão? em primeiro lugar, em relação à questão da relação de causa e efeito, o que isso me parece possibilitar para o Maimon, que não era concebível para o Kant, em certo sentido, na verdade, essas duas ideias vêm juntos nisso, tanto a ideia da Kabbalah quanto a do Maimonides, mas uma das coisas que isso possibilita para o Maimon é pensar que esse conteúdo positivo que é a condição de qualquer conhecimento porque dá a esse conhecimento o que pensar, não é porque ele é positivo que ele tem que ser algo de determinado, pelo contrário, a sua positividade implica que ele tem que ser pensado como algo completamente indeterminado, algo que a gente, no momento que a gente pensa por meio de alguma categoria determinada, a gente já está convertendo em um outro objeto, em um objeto que justamente por isso menos real tem mais negatividade porque ele se furta, ele justamente já tem uma determinação, ele já tem uma limitação. E é interessante porque isso demarca uma distinção de posição muito clara do Maimon em relação ao Kant, porque enquanto para o Kant a lógica geral se ocupa apenas com a forma do pensamento em geral, mas ela não tem nenhum objeto, precisamente porque ela é indeterminada, o pensamento em geral, para o Maimon a lógica em geral ela se ocupa apenas com o objeto mais geral de todos, com o objeto na sua maior generalidade, mas tem um objeto aí, mesmo que esse objeto seja inteiramente indeterminado, isso que é interessante. e por outro lado também, essa ideia de que na verdade a determinação do objeto, ao determinar um objeto para que a gente consiga definir o que um objeto é em sua especificidade, em vez de dar mais realidade a ele, a gente está limitando a sua realidade, precisamente porque essa determinação é feita por uma limitação de um substrato inteiramente positivo, vai ser profundamente influente nos autores posteriores ao Maimon e que vão de alguma maneira se remeter a ele. Então, de alguma maneira é como se o Maimon, ele que desse muito antes, tem toda essa história, toda essa discussão no idealismo alemão que com o Jacob e as cartas do Jacob sobre a filosofia do Spinoza, toda a polêmica que se coloca nesse momento, aí a moda vai ser querer sintetizar Kant e Spinoza, juntar os dois, fazer uma síntese de Kant e Spinoza em um sistema que seria o sistema filosófico que daria conta de responder a todos os problemas fundamentais. Mas o Maimon, ele já está fazendo isso, em certo sentido, eu diria, até, possivelmente, antes de ser moda, ele já está estabelecendo as diretrizes para esse programa, porque ele mesmo já está tentando sintetizar Spinoza e Kant, e não apenas Spinoza, Maimonides também, insere o Maimonides dentro desse jogo também. E esse é um programa que vai ser fundamental para todo o idealismo alemão, essa pretensão justamente de você querer sintetizar de alguma maneira as demandas kantianas de você poder ter um conhecimento inteiramente fundamentado do ponto de vista do sujeito, mas que ao mesmo tempo tenha como base alguma espécie de substrato incondicionado de um conteúdo positivo que seria acessível à consciência, de alguma maneira, ou que teria por base a consciência, que vai fazer parte dos programas do Fichte, do Schelling, do Hegel, de todos eles, todos eles vão ter de alguma maneira essa pretensão e todos eles vão operar com esse conceito de determinação como negação, como limitação, e justamente usar desse conceito para mostrar, esclarecer a necessidade de haver aí até certo ponto, depois o Hegel de maturidade vai se afastar disso, mas até o Hegel de juventude, pelo menos, todos eles vão recorrer a essa ideia de que o fato da determinação ser concebida como negação demanda a existência de um substrato inteiramente indeterminado, inteiramente positivo, unicamente a partir da determinação do qual surge os objetos específicos e, portanto, do qual depende o nosso conhecimento desses objetos específicos. Então, claro, o que eu estou falando aqui, em certo sentido, também não deixa de ser muito mais um programa do que uma exposição detalhada dessa pretensão. O que eu estou dizendo em última instância é que a gente deveria estudar mais a fundo a relação do Maimon com Maimonides, a gente deveria estudar mais a fundo a relação dele com Spinoza e com a Kabbalah também, mas que há boas razões para crer que tudo isso indica que alguns dos elementos que foram mais decisivos para a formulação dos sistemas filosóficos depois do Maimon, na figura do Fichte, do Schering, do Hegel e assim por diante, são colocados primeiramente aí no Maimon e só assim se inserem de fato nesse contexto, porque o Fichte coloca expressamente, já na sua resenha do Enesidemo, que é uma resenha lá do livro do Schultz que eu mencionei antes, ele fala do Maimon e alguns consideram que essa resenha do Enesidemo, alguns comentadores como Daniel Bresialli, por exemplo, eles consideram que ela é o texto inaugural do idealismo alemão, e aí de alguma maneira já tem um papel importante esse debate com Maimon e essa busca de conceber de uma outra maneira o projeto crítico para que se possa responder adequadamente essa questão de afinal qual é o fundamento real do nosso conhecimento e porque esse fundamento real permite que a forma do nosso conhecimento determine também o seu conteúdo. Então, se tudo isso for verdade, eu acho que tem boas razões para achar que é, eu acho que o papel do Maimon dentro do idealismo alemão, um papel que foi por muito tempo menosprezado, mas que começa cada vez mais a receber reconhecimento, um dos grandes comentadores, grandes estudiosos do idealismo alemão, o Manfred Frank, ele chegou a escrever em um momento que Maimon é o último grande filósofo a ser descoberto, que precisa ser descoberto dentro dessa tradição, eu insistiria, o último grande filósofo a ser descoberto, dentro do que essa tradição eurocêntrica reconhece, porque na verdade tem muita coisa para ser discutida e reconhecida aí, mas de qualquer maneira a relevância do Maimon é cada vez mais reconhecida e com isso mesmo a gente deveria reconhecer cada vez mais que o próprio idealismo alemão nunca foi uma empresa simplesmente europeia, um empreendimento europeu da filosofia ocidental por excelência, não, para que ele pudesse se constituir e se desenvolver de maneira consequente como projeto, tinha que ter aí um filósofo judeu juntando Kant, Spinoza, Maimonides, Leibniz, entre outros e fazendo ele mesmo filosofia de uma maneira intercultural para que esse projeto pudesse tomar forma, né, então acho que é nesse sentido que eu queria falar hoje aqui, mas para apontar essas direções e apontar esse programa dessa importância da gente tentar desconstruir mesmo, inclusive, a nossa própria compreensão da história, do que é essa história da filosofia pretensamente ocidental, pretensamente europeia, né, mas é isso que eu tinha para falar hoje aqui, eu peço desculpas por não ter sido nada sistemático e infelizmente muito mais sucinto do que talvez devesse ser para discutir questões tão complexas como essa, né, mas é isso, então é isso, gente, se vocês tiverem dúvidas, comentários. Obrigada, Lucas, né, a gente agradece pela tua explanação aí, é mais um para a nossa coleção, né, de filósofos a serem descobertos e que estão sendo descobertos ultimamente, né, sim, e, bom, até agora, acho que aqui o Luiz Fernando tem perguntas e eu também, né, então, se você quiser já perguntar, Luiz. Acho que pode começar você, professora. Bom, então começo eu, né, eu queria começar com uma observação, tá, só que você, da parte que você falou sobre o Maimonides, que a atribuição de predicados a Deus, isso implicaria em materialidade, tá, não é bem assim que ele coloca, tá, o que ele tá indo contra é a própria determinação, não a materialidade, porque você pode predicar coisas absolutamente imateriais ou inteligíveis de Deus e mesmo assim você não poderia predicar, então, são só, ele aceita só os predicados de ação, então, portanto, a relação causa e efeito, né, mas não é, não é em virtude de você predicar algo e atribuir uma materialidade, a materialidade não tem a ver com isso, é a própria determinação, tá, então, aí, a determinação seria uma limitação. Sim. Agora, eu tenho algumas questões pra você, né, a primeira, se o Maimon coloca alguma coisa sobre o que seria esse substrato indeterminado, né, porque em espinosa a gente tem o conceito de substância, no hemispirador, a gente também tem o conceito de substância, no caso, o conceito de matéria, mas, na verdade, não é nenhum conceito, né, mas, aí, é algo que se coloca ali, né, ou seja, o que seria, né, você, no começo da tua explanação, você falou sobre o espaço, né, então, eu queria saber, né, até onde, né, a gente pode ir com o que que é esse substrato, esse substrato, ele é, digamos, no espaço-tempo, ele não é no espaço-tempo, ele é um inteligível, ele é, né, uma ideia, ele é o que é esse substrato. A segunda questão que eu queria colocar pra você é sobre, bom, nesse esquema, então, como é que a gente fica com a questão da definição, né, porque, de certo modo, apesar dele parecer muito moderninho, ele dá um passo atrás nessa questão da, você tem um substrato, mas você, a construção, ela tá no predicado, ou seja, isso soa muito aristotélico no sentido de substância, né, e categorias, então, eu te digo, como é que a gente ficaria aí na questão do conhecimento com a definição, ele fala alguma coisa sobre isso? E a terceira pergunta, né, o Fernando não devia ter me deixado falar antes, né, é sobre um ponto que você colocou bastante, que é, ah, então isso já está presente para a consciência, é o próprio conceito de consciência, né, o que que ele está trabalhando aqui como consciência, consciência é razão, não é razão, qual é a dimensão desse conceito de consciência, se é que o conceito é dele ou não, você que atribuiu, então, são três em um aqui já. Não, ótimo, ótimo, é, e eu acho que a resposta acaba encaixando um pouco cada uma dessas partes, né, com cada uma das coisas que você perguntou, porque, em primeiro lugar, em questão, em relação a o que seria esse substrato, essa é uma ótima pergunta, porque às vezes nem o próprio Maimon coloca isso muito explicitamente, mas quando ele fala, ele sugere que, em última instância, seria justamente, simplesmente, a consciência, o eu, né, o eu como tal, em seu estado mais, né, mais puro, mais ausente de determinações particulares da consciência, seria essa consciência plenamente indeterminada, aí, que em última instância seria o substrato de toda a determinação por meio do qual objetos específicos são conhecidos. Então, o substrato, se o substrato é a própria consciência, ele é indissociável da própria consciência, então não tem coisa em si. Exatamente, é essa a consequência, para o Maimon não tem a coisa em si mesmo, a ideia é desmontar essa ideia, é acabar com essa ideia, é resolver essa questão do Kant, de falar, não, mas então onde está a coisa em si, não tem, não faz sentido essa coisa. Por exemplo, o que você deu da linha, por exemplo, bom, você pode ter uma linha, mas aí reta é uma determinação, aí complica um pouco, porque você imagina que exista realmente um substrato, mas o substrato, ele já está no conhecimento, então... Não, mas são duas coisas, sim, mas eu acho que são duas coisas diferentes que tem que impontar aqui, quando ele fala de substrato ou de um sujeito que pode ser objeto da consciência, independentemente do predicado, isso não é o conceito de coisa em si, pelo contrário, não faz sentido, porque está falando do objeto da consciência, se é objeto da consciência, não é coisa em si, a questão é que ele pode ser objeto da consciência sem o predicado, mas o predicado não pode ser objeto da consciência sem ele, esse predicado está sempre acompanhado desse sujeito, mas esse sujeito não necessariamente está acompanhado desse predicado, aí essa ideia de um substrato determinável, mas que não deixa de ser aí alguma coisa da consciência, e o que é particularmente interessante aí também é que justamente ao mesmo tempo que ele está falando do, o Maimon tenta sintetizar muitas coisas e uma coisa que ele também está tentando sintetizar não deixa de ser o próprio Spinoza e o Leibniz de uma maneira que às vezes pode parecer convoluta, porque ao mesmo tempo que ele está falando desse substrato indeterminado, ele quer pensar esse substrato indeterminado como uma espécie de um intelecto infinito justamente, que é capaz de pensar tudo e que ao pensar produz o seu próprio objeto, é isso em última instância que está em questão aí, e que justamente para nós que somos intelectos finitos, algumas coisas aparecem como simplesmente dadas, porque a gente não consegue compreender como que elas seriam produzidas como objetos da consciência, mas um intelecto infinito teoricamente ele seria capaz de fazer isso, e para esse intelecto infinito não haveria distinção entre entendimento e sensibilidade, então nesse sentido ele está dando um certo passo atrás em relação ao Kant porque ele está mantendo essa ideia de que é só uma distinção quantitativa entre conceitos e sensibilidade, não uma distinção qualitativa, então se fosse ser muito radical com essa ideia, eu diria que esse eu, essa consciência pura que estaria aí no substrato último, seria esse próprio intelecto infinito que é o intelecto de Deus, que ele sim é capaz de pensar e produzir tudo de acordo com seu intelecto claramente, sem que nada tenha ser dado a ele, sem que ele saiba de onde vem isso, né? E aí em relação à questão da definição... A gente já tem um outro problema, porque você está atribuindo o intelecto para Deus, hein? Sim, 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 já é um problema de fato, mas aí justamente é essa questão que eu acho que o Maimon está sintetizando muitas coisas aí ao mesmo tempo, né? Mas acho que é a maneira de resolver essa questão da coisa em si colocando o substrato como a própria consciência, né? O substrato é a consciência, a consciência como isso que é capaz de... E aí justamente o que é a consciência nesse caso, né? E o Maimon fala sim explicitamente de consciência aí, né? Por mais que seja difícil de alguma maneira, eu acho, fornecer uma definição unívoca aí, e aí entra a própria questão do que é a definição, né? Mas eu acho que a melhor maneira, a maneira mais geral aí que daria para dizer e que acaba entrando nesses pontos do que a gente está pensando também de substrato, é consciência é sempre o princípio de unidade do múltiplo, aí, né? Essa unificação do múltiplo, unificação do diverso em um princípio unitário, aí, né? Então, a consciência para o Maimon, e por que justamente chamar desse substrato último de consciência? Porque justamente não se trata aí de uma diversidade de objetos específicos separados, que de alguma maneira seriam apenas para si, mas tudo isso é dentro de uma unidade para essa unidade, né? E essa unidade, por isso que, em última instância, se a gente for remontar à origem de todas as sínteses da nossa experiência, todos os nossos objetos, todos os objetos da nossa consciência, a gente teria que remeter a essa unidade pura do múltiplo, essa unidade última, assim, do múltiplo, né? Que, para ser assim, justamente teria que ser indeterminada, assim, por diante, porque só aí todo esse múltiplo diverso pode estar presente e ser para ela, né? Acho que é isso que justifica esse uso da consciência, porque a unidade do múltiplo, e essa unidade, para que possa ser pensada como unidade, ela tem que ser pensada nesse sentido da consciência, daquilo que recolhe mesmo, que junta o diverso sobre si, e que também é para si mesma, os objetos são para ela e ela é para si mesma, tudo é para ela de alguma maneira, não é fora dela, né? Acho que daí essa ideia de consciência. Quanto à questão da definição, eu... Aí, justamente, no primeiro livro dele, o ensaio sobre filosofia transcendental, o Maimon faz uma distinção entre aquela coisa, entre a definição nominal e a definição real, né? E a definição real, aquela por meio da qual você dá a regra de construção do objeto e que, de alguma maneira, ela se distinguiria de uma definição abstrata, de uma definição nominal, por exemplo, o caso do círculo, né? Então, a definição abstrata seria dizer uma figura traçada de tal maneira que todas as linhas sejam... sejam equidistantes do centro ou algo assim, né? Agora, de novo, a minha matemática vai ser bastante precária aqui, mas, enfim, essa definição que você traça a linha sempre do mesmo tamanho a partir de um centro, né? E aí você consegue com isso a figura do círculo. Só que, claro, ninguém faz um círculo dessa maneira, porque nunca, né? Primeiro que nunca quer ter um fim. Segundo que, segundo que, assim, a gente não vê exatamente completa a imagem do círculo, né? Então, a definição real é aquela do tipo, ah, pega um ponto fixo, coloca uma corda e gira em torno desse ponto, puxa ela em torno desse ponto e você vai formar a figura do círculo. Isso muito pobremente, assim, né? Mas só pra dizer, ele coloca a importância dessa diferença entre definição nominal e definição real, porque justamente aí tá um pouco a diferença da maneira da maneira com que as coisas se dão quando a gente tá pensando aí num conhecimento puro e simplesmente do entendimento e num conhecimento que ao mesmo tempo é capaz de determinar a intuição, né? Porque nesse conhecimento da definição nominal, você, na verdade, sempre só tá imaginando esse objeto surgindo, ele nunca surge efetivamente, você tá sempre só imaginando no processo de construção dele, né? Ao passo que por meio da definição real você consegue ter esse objeto plenamente dado na intuição, né? Aí eu consigo construir essa figura de alguma maneira na intuição. Mas você disse que aí tem algum problema da definição ser um pouco talvez aristotélica demais nesse sentido, de ter dado um passo atrás. Eu teria, eu realmente não tô tão familiarizado com o que, na verdade, quase nada familiarizado com o que é essa discussão da definição talvez nesse período da filosofia medieval mesmo, e aí talvez você conseguisse até falar de maneira mais interessante sobre isso, mas o que eu tenho impressão que o que o Maimon tenta trazer de interessante aqui, também seguindo, né, a influência do Spinoza claramente, é ressaltar essa importância da definição real aí, né? De ter que ter, de que isso de alguma maneira no nosso conhecimento que a gente tem dos objetos concretos, dos objetos da experiência, isso tem que ter alguma precedência, assim, né? Porque só aí a gente consegue de fato determinar um objeto real, em vez de ficar só nessa figura do entendimento abstrato consigo mesmo, né? Bom, não sei o quanto eu consegui responder, fica a vontade pra criticar. tá ótimo, eu vou parar por aqui, porque senão o Moisés não faz a pergunta dele. É, não, é o detalhe disso, Lucas, que você colocou, porque quando você traz a questão da matemática, foi o jeito que eu consegui entender o problema que você estava colocando, né? Então, você está me dizendo que no Maimon ele está pensando em objetos de pensamento que estão fora da consciência, em termos matemáticos, de uma função matemática, por exemplo, a raiz de menos um. É um objeto representável do ponto de vista formal, é uma função matemática, mas não é algo pensável, digamos assim, né? Quando a gente leva isso pra objetos, a gente entra num campo da matemática, da topologia, por exemplo, onde a gente tem o princípio de orientabilidade, o que eu acho curioso que o nome venha justamente da ideia de orientação e de oriente, mas tudo bem. Isso é um detalhe à parte. Quando eu penso em orientabilidade, em topologia, você tem dois tipos de superfícies. Superfícies orientáveis e superfícies não orientáveis. Então, quando você falou da esfera, por exemplo, a esfera é uma superfície orientável. Mas se você pegar, por exemplo, a fita de Möbius ou a garrafa de Klein, são superfícies não orientáveis. São superfícies não orientáveis e possíveis. Por quê? Porque o problema topológico não diz respeito à verdade do objeto, mas à consistência entre os vetores que formam essa superfície. E aí que a coisa fica mais legal, porque só é possível ultrapassar a geometria euclidiana. É claro que tanto o Félix Klein quanto o Möbius vieram depois do Maimon, mas não muito depois, mas pouco depois. A questão toda é que você só consegue ultrapassar a geometria euclidiana a partir do momento em que você derruba a necessidade de pensar o valor de verdade dos objetos. E aí entra a minha questão do ponto de vista da interculturalidade filosófica. O quanto que seja o Maimon ou sejam outras influências da Índia que seja, servem para que a gente pare de pensar a filosofia enquanto um problema acerca da verdade. Porque eu acho que está aí a grande contribuição dos outros matizes culturais filosóficos. Por exemplo, na China, você não tem uma preocupação sobre a verdade das coisas nas filosofias chilenas clássicas. Então, a minha questão é nesse sentido. se de fato a verdade é um problema filosófico fundamental e basilar. Ou se é possível pensar uma filosofia onde o valor de verdade não seja assim tão relevante e essa talvez seja a grande contribuição do diálogo intercultural. bom, acho que tem duas questões de ordens um tanto diferentes aí também. Em relação à primeira questão sobre a sobre a matemática no Maimon, o que eu quis dizer é, na verdade, eu sei que pelo o tempo de, né, o quão rapidamente eu tentei falar de questões tão complexas assim, isso não ficou muito claro. Mas a ideia do Maimon, de qualquer maneira, não é em nenhum momento que os objetos matemáticos eles estejam fora da consciência, né? Acho que a gente tem que pensar que o Maimon está pensando dentro desse esquema kantiano de intuição e entendimento, né? Ele está operando aí com essa distinção. Então você pode ter objetos matemáticos em certo sentido, na verdade, isso que é interessante, isso que não deixa de distinguir o Maimon em relação ao Kant em certo sentido. Os objetos matemáticos eles nunca são inteiramente intuíveis. nenhum deles, nem o círculo, né? E aí até corrigiria um pouco o que eu falei em relação a Cecília, que assim, o método de construção, né? É um método de construção que idealmente produziria esse objeto. Mas é claro que na intuição mesmo, não importa que círculo eu traça aqui, que eu veja, ele nunca vai ser um círculo perfeito, né? O que a gente está pensando quando a gente está pensando o círculo é sobretudo seguir uma determinada regra. Seja uma regra de construção, seja uma regra abstrata, assim, do conceito, né? Então, isso não seria o ponto para o Maimon aí, em relação a isso, pelo menos no ensaio sobre o ensaio sobre a filosofia transcendental, é mais insistir que, veja, os objetos como eles nos são dados na intuição, a gente toma eles como imediatamente dados, assim, e a gente não consegue explicar como que eles surgem, porque a gente não construiu eles por meio do nosso entendimento, né? A gente não consegue, a gente não consegue, de uma sensação, como a sensação do vermelho, por exemplo, a gente não consegue simplesmente dizer que regra foi seguida aí pela minha consciência para produzir essa sensação, né? Agora, quando a gente trata das figuras desses objetos que aparecem para nós como dados, a gente pode ver que há uma certa correspondência do modo com que elas aparecem, certas regras que a gente segue ao tentar determinar um objeto por meio do nosso pensamento, e nessa correspondência a gente pode conhecer algo desse objeto intuído, mas essa correspondência, diferentemente do que ocorre no Kant, ela é quase aqui pensada como uma espécie de coincidência mesmo, isso só pode ser uma coincidência, porque eu não produzi esse objeto primeiramente, e isso que é interessante, esse insight do Maimon em relação ao Kant, que na verdade, quando a gente está pensando no objeto matemático, a gente está sempre pensando ele em constante construção, de acordo com uma regra, a gente não tem uma imagem fixa de um triângulo aqui, ou qualquer coisa do gênero, a gente está sempre só pensando a geração do objeto que seguisse essa regra, e aí pode ter algum objeto intuído como dado que pode mais ou menos corresponder a essa regra ou não, isso que está em questão para o Maimon dessa perspectiva, então a princípio eu não acho que seria um problema para ele dizer que determinados objetos matemáticos você não consegue dar para ele uma intuição concreta, na verdade, de uma maneira ou de outra ele já está sempre pensando que essa intuição plena não é viável, é por isso que ele fala, veja só, o Kant fala de ideias da razão, o Maimon no ensaio da filosofia transcendental fala das ideias do entendimento, porque são ideias que dizem respeito a completude, não a completude formal, mas a completude material que é inalcançável, porque não importa quantas linhas eu traçar, eu nunca vou formar o círculo completo aqui, se trata de uma incompletude material, mas que o entendimento dá conta de tornar isso concebível, de apesar disso, de eu ter essa ideia do círculo. Agora, em relação à questão da interculturalidade, a questão da verdade, eu tendo a achar que uma das principais, e esse é um dos propósitos também de a gente reconstruir a história da filosofia ocidental europeia, digamos assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de associar determinadas ideias ou determinadas posições com uma determinada tradição em oposição a outra tradição para as quais essas ideias não seriam relevantes. Eu acho que a gente corre frequentemente o risco nisso de ainda cair numa espécie de orientalismo, mesmo que com sinais invertidos, mas no sentido de a gente pensar o Ocidente é racional e o Oriente é intuitivo, mas agora a gente acha que o intuitivo é bom, então vamos buscar o intuitivo no Oriente e a gente esquece que o Oriente também sempre na verdade teve desenvolvimentos no que diz respeito à razão, lógica, matemática e assim por diante, extremamente significativos que as próprias tradições na Índia, por exemplo, para essas próprias tradições o papel da razão sempre foi importante, o papel da lógica, da argumentação nunca foi algo que fosse meramente secundário a ser descartado, sempre pertenceu fundamentalmente a essas tradições, o caso da filosofia chinesa eu conheço menos, mas eu sei que mesmo que tenha sido talvez uma tradição que não vigorou, não vingou tanto, de toda maneira tem a tradição dos moístas, então isso também era uma questão para eles, a questão da lógica, da correspondência dos nomes com a realidade e assim por diante, então eu acho que o intercultural, acho que um ganho intercultural aí para mim, dentro dessa perspectiva, não é o que eu vejo como sendo particularmente interessante aí, não é essa expectativa de alguma maneira você trazer algo completamente inaudito e distinto e que não tem nenhuma ponte de diálogo aí, mas pelo contrário, me parece que justamente o fato de que há pontos em comum que permitem a gente apreciar melhor as diferenças, esses pontos em comum passam por certas questões filosóficas gerais que foram sim discutidas em ambas essas, em todas essas diversas tradições, quer dizer, pode ser que hoje a gente tome uma perspectiva crítica em relação ao conceito de verdade, se a verdade é necessária, é um conceito importante na filosofia ou não, mas certamente é um conceito que é relevante aí para a tradição da filosofia indiana antiga, eu diria que tem, ao menos na minha perspectiva, há diversos momentos em que a questão sobre a verdade desempenha um papel central, embora, obviamente, seja pensado de uma maneira distinta do que às vezes é pensado em certas tradições no Ocidente, mas será que é tão distinto assim? Porque aí a gente vê o Hadot, por exemplo, com filosofia como modo de vida, insistindo que para os filósofos gregos antigos a filosofia era antes de tudo um modo de vida, não um discurso preocupado em ser uma elaboração sistemática sobre a realidade, mas sim algo que visa trazer uma transformação no indivíduo. Então, eu acho que é mais uma questão de... Eu sei que eu queria comentar, rapidinho, sobre a primeira questão perfeita, é que eu fiquei com a sensação de que o Maimon, de certa forma, antecipava algo das geometrias não euclidianas e mesmo da lógica para consistente. Então, eu fiquei com essa sensação, a minha pergunta foi nesse sentido. Sim, sim. Em relação à interculturalidade, o fato de que a verdade não seja o problema fundamental das filosofias chinesas não significa intuicionismo nem antirracionalismo. De fato, os moístas são os primeiros a fazer linguagem de primeira ordem, a formalizar a lógica. Eram questões, sobretudo, políticas, práticas e muito racionais. mas a preocupação não era verdade, a preocupação era a ordem. Era uma outra questão nesse sentido. Mas eu não estou colocando posições antinômicas, racional, não racional. Não, sim, claro. Não, eu entendo. E acho que isso pode ser um ponto interessante mesmo. E é um ponto que se extrai mesmo, inclusive, em relação, você poderia assistir até em relação a tradições indianas. Embora aí a finalidade seja menos, talvez, de uma ordem política nesse sentido e mais de uma ordem soteriológica também. Mas, ao mesmo tempo, acho que essa preocupação com a verdade, na parte de chinesa, de novo, eu conheço pouco, mas na parte indiana eu acho que dá para argumentar que mesmo que nunca seja desvencilhado de um propósito soteriológico, está presente ali. E se não é desvencilhado de um propósito soteriológico, bom, também não era no contexto da filosofia grega. Então, não é isso propriamente que está em jogo aí, né? O que eu quis dizer de uma maneira mais geral é que acho que os ganhos são grandes demais para a gente subordinar uma orientação filosófica, né? Porque a gente pode ter uma orientação filosófica de crítica do conceito de verdade e aí isso a gente pode resgatar de outras tradições. Mas mesmo uma orientação filosófica para qual o conceito de verdade desempenha algum papel, ainda tem muito a ganhar desse diálogo com outras tradições. E esse debate também é enriquecido por isso, porque também aí há outras concepções de verdade que podem ser úteis. Muitas vezes pragmáticas, inclusive, se você quiser, em certo sentido, né? Ou ainda para outra perspectiva, para filósofo analítico, continental, né? De toda maneira, é mais isso que eu quero dizer, que há uma certa pluralidade aí que a gente não... que a gente... que eu acho... que eu gosto de evitar submeter a um programa filosófico próprio, né? Não é... Para mim, por exemplo, não é porque tem um diálogo com dialética hegeliana aí que eu vou falar o ganho da filosofia intercultural é que a gente entende a dialética melhor, né? Não é isso, é que tem tanta coisa diferente, aí é uma questão anterior, é uma questão anterior a isso, né? E que diz respeito ao fato de que, na verdade, essas tradições, elas estão ocupadas fundamentalmente com problemas muito próximos, né? Elas estão fazendo algo... Elas estão realmente ocupadas com coisas que dizem respeito a uma condição humana e que, por isso mesmo, por mais que as respostas delas sejam muito diferentes, a gente não pode ignorar que é uma resposta para o mesmo âmbito de questões e que, por isso, tem a sua relevância para esse âmbito de questões, né? Independentemente do que a gente esteja falando aqui, mas por isso que eu acho que é interessante para poder explorar toda essa riqueza, a gente... a gente descartar... Justamente, é o indeterminado aqui, né? Vamos descartar essas ideias do que seja do que seja o Oriente, do que seja a Índia, do que seja a China. Vamos ver ali e aí a gente vai travando esse diálogo e vendo que alguns pontos de fato têm em comum e outros têm diferente, mas os pontos em comum ao mesmo tempo deixam a gente transitar para o diferente, pensar em novas possibilidades, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido mesmo e eu acho particularmente importante essa perspectiva em relação a coisas, por exemplo, justamente, né? Como, por exemplo, certas ideias de razão ou de racionalidade. Eu acho que uma das maiores falsificações da modernidade, na verdade, é essa fabricação dessa ideia de que a razão seria um patrimônio ocidental de alguma maneira, de que a ideia de que você precisa argumentar racionalmente, justificar, conseguir justificar sua posição de uma maneira racional, que isso é uma herança europeia. Mas da onde, cara pálida? Nunca vi um indiano escrevendo sobre lógica e argumentando ali, nunca vi os tratados gigantescos sobre isso, né? Quer dizer, eu acho, é mais nesse sentido que eu quis dizer, né? Um dos maiores ganhos que me parece se ter aí é a gente desfazer essas demarcações que separam culturas que entravam o diálogo antes mais de qualquer coisa, né? Porque também isso nos impede de ver as diferenças, quando a gente não percebe que também essas diferenças elas se articulam por meio de debates comuns também, né? E com isso a gente cria um monte de fabricação que torna o diálogo muitas vezes hoje impossível, por exemplo. Você vai dizer que a razão é uma coisa ocidental e aí justamente por isso mesmo qualquer tentativa de você argumentar você já vai ser acusado de ser eurocêntrico. Mas de onde se viu essa concepção essa concepção da razão que é eurocêntrica antes de coisa é historicamente falsa é uma falsificação histórica, né? Que é uma das coisas que entre outras coisas leva a gente a achar que, sei lá que budismo se resume a essa versão bastante específica do zen budismo que é vai ter uma intuição súbita e ter iluminação dessa maneira, né? Como se como se não houvesse uma tradição indiana e isso já é uma simplificação do zen budismo justamente, né? Mas como se não tivesse uma tradição indiana pra qual a análise fosse um dos meios de conhecimento mais fundamental mais até do que a meditação é sabedoria que leva a libertação última não a vipassana, né? É claro que você precisa da vipassana pra chegar aí mas não é ela ela ainda é algo de impermanente você medita você sai do estado de meditação sabedoria não sabedoria se obtém como? Analisando os fenômenos no seu surgimento desenvolvimento e assim por diante quer dizer é mais é mais nesse sentido mesmo acho que quando a gente pensa menos em termos dessas grandes categorias como o que que é o oriente o que que é o ocidente o que que é de outra tradição o que que é não europeu o que que é europeu e vai nas tradições específicas e reconhece as pluralidades delas é aí que o debate filosófico ganha pra valer aí que a gente tira as coisas mais interessantes e mais consistentes mesmo bom mas era isso muito obrigado Lucas pela resposta eu que agradeço por isso obrigada Lucas então mais uma vez agradecendo a tua participação aqui já colocando à disposição pra quando quiser pode vir pode marcar com a gente aqui né o espaço do NU tá sempre disponível e como você tá com problema de horário então eu acho que a gente vai se despedindo vai ficando por aqui né sim é infelizmente eu já tô atrasado pra minha aula é eu só queria agradecer de novo aí obrigado mesmo Cecília obrigado pela possibilidade obrigado a todo mundo que assistiu eu sei que foi muita coisa em muito pouco tempo eu queria muito ter podido explicar algumas coisas bem melhor do que eu expliquei quem sabe numa próxima oportunidade que o horário não esteja tão apertado eu posso até falar um pouco melhor sobre elas é só queria aproveitar também pra divulgar aí a LAF né quem tiver interesse de conhecer a associação esse ano inclusive a gente vai ter o congresso eu vou mandar depois pra Cecília o Call for Papers vai ter o congresso da LAF a jornada mesmo acho que só vai ficar pro ano que vem a gente vai né por toda essa situação mas vai ter o congresso da LAF de qualquer maneira e aí se alguém tiver interesse de participar mandar alguma comunicação são todos muito bem-vindos vai ser ótimo poder continuar a conversa com vocês tá bom é é isso tá bom se você quiser colocar endereço de alguma coisa no chat aqui pessoal etc também já fica né sim eu já coloquei aqui o Instagram e o site o Instagram é o que tá mais atualizado mesmo então acho que vale a pena conferir lá tá ok então obrigada Lucas então até mais até uma próxima vez que você tenha mais tempo pra explicar melhor essas coisas pra gente tá certo obrigadão Cecília tchau tchau um abraço um abração Luiz valeu tchau tchau tchau